Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, não diga adeus das mãos Tire o adeus das mãos Tire o adeus das mãos Tire o adeus das mãos Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é lindo irmão Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não